Hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso bolo de chocolate que não leva nenhum tipo de farinha low carb. É realmente inacreditável e ele fica delicioso. Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te ensinar como fazer esse bolo, vou dando alguns detalhes ao longo da receita e também vou contar para você as calorias e carboidratos de cada porção desse bolo, tá certo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final. Vamos para a receita! Então tudo que a gente vai precisar fazer o nosso bolo low carb sem farinha, ou seja, o mais barato de todos é de um recipiente. Eu vou usar uma batedeira, mas você poderia utilizar um mixer ou um liquidificador. Aí a gente vai adicionar 100 gramas de coco ralado, que é mais ou menos uma xícara, tá? É um pacotinho, geralmente tem 100 gramas ou tem 200, então você vai usar ou um pacotinho inteiro ou metade de um pacotinho. Estou derrubando tudo aqui, mas tudo bem. Vamos utilizar também 100 gramas de adoçante xilitol ou 140 gramas de eritritol. Lembrando que xilitol e eritritol com os melhores preços você encontra na loja TudoLowCarb, tudolowcarb.com.br. Ela é a nossa patrocinadora aqui do canal, então muito obrigado a TudoLowCarb. De óleo de coco a gente vai utilizar 50 gramas, você poderia utilizar manteiga também, isso daqui é cerca de 4 colheres de sopa cheias. Manteiga sem sal de preferência. Aí vamos precisar também de 3 colheres de sopa de cacau em pó, isso daqui dá mais ou menos 20 gramas. E vamos precisar de 6 ovos. Aí tudo que a gente vai fazer é bater com uma batedeira ou com um mixer ou com um liquidificador, até estar homogêneo. Aí depois que estiver homogêneo a gente vai adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou adicionar o químico mesmo, tá bom? Aí vamos misturar mais um pouco até distribuir todo o fermento. E aí vamos jogar numa assadeira untada. No caso eu vou utilizar essa forminha de silicone, eu untei com um pouco de óleo de coco. Você poderia untar com manteiga também. É só distribuir a massa aqui. E a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 a 30 minutos. É só ir sempre olhando, fazer o teste do palitinho e ver quando tá bom, tá certo? Aí eu volto pra falar pra vocês os macronutrientes dessa receita e também como que ela ficou, é claro. Então como você viu, fazer esse bolo é muito fácil. Ele ficou no forno mais ou menos 40 minutos, que foi um pouco a mais do que eu falei aquela hora. Isso daí varia de forno pra forno, o quanto tempo vai demorar. Varia da sua forma também, né? Se o bolo fica um pouco mais alto na forma, ele demora um pouco mais de tempo do que se ele fica mais espalhado. Então o ideal é sempre você fazer aquele famoso teste do palitinho. Você enfia um palitinho ou mesmo um garfo e se ele sair limpo é porque o bolo tá pronto. Aí eu aproveitei, fiz uma cobertura que você tá vendo aqui, que é bem simples. Eu utilizei 100ml de leite de coco, ou seja, meia garrafinha, 20g de cacau em pó, 2, 3 colheres de sopa e 25g de xilitol, também 2 colheres de sopa e 1 colher de sopa de manteiga. Aí derreti, esperei um pouquinho, 5 minutos ali mexendo e espalhei aqui em cima. Ele fica mais bonito, mas você pode comer sem ela. E só pra te dizer, o bolo inteiro tem cerca de 1700 calorias e cerca de 60g de carboidratos líquidos. Ou seja, se você dividir ele em 10 fatias, que são 10 fatias com o dobro dessa fatia que eu vou degustar aqui, mais ou menos, então você vai ter, cada fatia vai ter mais ou menos 170 calorias e cerca de 6g de carboidratos líquidos. Isso sem contar a cobertura, né? Porque como eu falei, a cobertura é opcional. E agora eu vou provar. Realmente, pra um bolo que não leva farinha low carb, ou seja, que é bem mais barato que outros bolos low carb, esse daqui fica divino, ainda mais com essa cobertura pra deixar ele mais molhadinho. E eu também queria contar pra você a respeito do nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Se você quiser adquirir, é só clicar no primeiro link da descrição. Tem receita de todos os tipos, todas elas com fotos e também com a quantidade de carboidratos por porção. O link tá na descrição e ele tá com promoção de frete grátis. Aproveita e adquira o seu. Aqui do lado tem um outro vídeo de receita muito bacana, você vai gostar. Clique aqui pra continuar assistindo os nossos vídeos. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.